Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, tanquinho! Olá, tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença da Cláudia Vilaça. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem! Prazer estar aqui com vocês. Para quem não conhece a Cláudia, a Cláudia é uma advogada e também fisiculturista que segue uma linha de alimentação, comida de verdade, baixa em carboidratos. Então, Cláudia, como você pode começar se apresentando e falando um pouquinho sobre você para quem ainda não te conhece? Olá, boa tarde! Meu nome é Cláudia Vilaça, eu tenho 56 anos, faço 57 agora em maio e até os 46 anos eu era completamente sedentária. Eu me alimentava muito mal, eu sofria de uma série de problemas de saúde que, na época, eu julgava serem coisas normais, naturais para uma mulher da minha idade. Eu tenho dois filhos, moro em São Paulo, sou advogada, escritora e atleta campeã internacional de fisiculturismo natural. O fisiculturismo natural é o fisiculturismo em sua forma pura, ou seja, o esporte sem uso de nenhum recurso, como nenhum recurso que seja capaz de promover um aumento, uma melhora na performance, um aumento de força, nenhum recurso que represente alguma vantagem do atleta sobre os seus concorrentes. Então, no fisiculturismo natural, ao contrário do fisiculturismo normal, em que é muito frequente o uso desses recursos, no fisiculturismo natural não se faz uso de anabolizantes, nenhum tipo de hormônio, modulação hormonal, reposição hormonal. Também não se usa estimulantes termogênicos, diuréticos, nem fórmulas manipuladas que contenham alguma substância vetada de acordo com os padrões do Comitê Olímpico Internacional e da Agência Mundial Antidoping. E é feito um exame antidoping para todos os atletas, todos eles, 100%, e antes de todas as competições. Então, na hora que a gente vai fazendo todos os campeonatos que eu participei, na hora em que se faz a inscrição, o atleta faz a inscrição e imediatamente vai fazer o... vai coletar material para o exame antidoping. E, apesar de não ser proibido, no fisiculturismo natural, o uso de suplementos de proteína, aminoácidos, vitaminas, etc., eu, particularmente, não faço uso de nada disso. Eu tenho uma dieta 100% natural, palio, e de baixo carboidrato, e sem alimentos processados, sem nenhum tipo de suplemento, sem vitaminas sintéticas e também sem álcool. Eu não faço... eu já estou na... tenho 56 anos, já estou na menopausa há alguns anos. Eu não faço nenhum tipo... não faço nem nunca fiz nenhum tipo de tratamento ou terapia para menopausa. E, curiosamente, eu entrei na menopausa e passei por essa fase sem nenhum desconforto, sem nenhum problema. Simplesmente a menstruação parou de vir e pronto. Não senti mais nada, minha vida continuou exatamente igual ao que era antes. E eu também não tomo nenhum tipo de medicamento ou fórmula de uso contínuo ou frequente. Caramba! Certamente é uma... é um relato bem diferente da maioria das mulheres aí que passam pela... por essa fase, né? Geralmente, elas relatam bastante sintomas e tudo mais. E é claro que você também tem um estilo de vida diferente da maioria das mulheres dessa idade também. Cláudia, como que você começou a se interessar, então, por treino, alimentação e chegou até o fisiculturismo? Porque você mencionou que até relativamente poucos anos atrás não se interessava. Como que foi essa transição? Até os 46 anos, eu era sedentária em tempo integral. Eu e toda a família, praticamente. E aí era todos aqueles problemas de... Eu tinha alergia, intestino preso, cisto no ovário, enxaqueca. Também eu tinha uma flacidez mórbida. Eu era mole. Era uma mulher gelatina, assim. Era toda mole. Eu não usava... Eu só usava blusa de manga comprida, calça comprida. Não usava short, blusa de manga cavada. Nem pensava. E também eu não tinha energia para nada. Eu sentia um cansaço mortal. Mas achava que isso aí era normal, porque eu já era uma quarentona e... E que era normal que isso acontecesse. E nessa época, eu comecei... Eu pisei pela primeira vez numa academia de ginástica para acompanhar o meu filho. Porque eu tinha uma missão, que ele estava... Era um adolescente gordinho, aquela barriga que fazia uma cabaninha por baixo da camiseta do uniforme. Então, quem de vocês é o Guilherme? Isso. Que também era assim? Isso. Fazia aquela tenda, né? Embaixo da camisa. Só usava roupas largas, calça de elástico na cintura e aquelas camisetas todas grandes por cima. E aí eu sugeri que ele fizesse alguma atividade física para, sei lá, para dar alguma coisa que diminuísse aquela barriga. Eu estava ficando uma coisa indecente. E havia uma academia de ginástica recém-inaugurada no quarteirão da minha casa. Um quarteirão de distância. E aí eu sugeri. Ah, que tal? Vai lá. Vai. Matricula-se na academia. Vai fazer alguma coisa, né? Aí ele, muito chateado. Com aquela conversa de entrar em forma e tal. E ele me desafiou. Ele falou, tá bom, mãe. Eu vou para a academia. Se você for também. Certo. Ele tinha certeza de que isso me desencorajaria e colocaria um ponto final naquele assunto. Mas aí eu topei o desafio e falei, tá bom, eu vou. E aí fomos. Começamos os dois a frequentar a academia de ginástica. No início, eram aquelas séries de... Séries para iniciantes mesmo. Era treino. Só tinha um treino. Eram muitas máquinas. Aqueles pezinhos cotonetes, né? Aqueles pezinhos coloridos. E a gente treinava. Um dia fazia musculação e no outro dia fazia... Andava na esteira e... Praticamente era isso. E aí, nesses dias da esteira, o meu filho ficava vendo televisão. Na academia tinha lá uma televisão por máquina, né? Na esteira. E enquanto ele ficava vendo TV e tal, enquanto ele estava andando, eu ficava observando as pessoas na sala de musculação. E me chamava atenção. Eu ficava... Prestava especial atenção a quem tivesse um corpo bacana, ou quem é um vice que treinava assim com garra, sabe? Aquilo eu achava bacana de ver, né? Porque era uma coisa muito diferente do meu universo. Eu me sentia uma estranha no ninho ali. Mas eu comecei a observar e me chamou particularmente a atenção um casal. Eles treinavam muito pesado, muito concentrados. E aí... E eu ficava fascinada com aquilo, com aquele jeito, com aquela... Com aquela concentração que eles demonstravam. E aí eu comecei a anotar. Eu peguei um... Levava um caderno e eu ficava observando na posição em que eu estava. Sempre era possível observar toda a sala, assim, de musculação. E eu via. Então, eu anotava. Eles estão na máquina tal. Eu não sabia o nome das máquinas, o nome dos exercícios. Mas eu inventei um código e fazia uns desenhinhos, assim. E aí eu via quantas repetições ela fazia, de que maneira, como é que era. Ficava observando. E depois, quando era a minha vez de treinar, eu fazia a minha série normal. E ficava tentando reproduzir aqueles movimentos, aquelas coisas. E ficava a seguir. Quando eu estava treinando também, eu dava um jeito de ficar por perto, de olhar. E assim começou. Eu comecei a me interessar. Aí, na época, isso foi há dez anos. Na época era 2009. E a rede social do momento era o Orkut. O Facebook já existia, mas não era muito popular. Instagram ainda não existia. E aí eu abri um perfil no Orkut. E comecei a frequentar umas comunidades de treino, de musculação. Comecei a fuçar. Comecei a ler. Também entrava, tinha, havia uns fóruns de fisiculturismo, hipertrofia. E eu comecei, nas minhas horas vagas, comecei a mergulhar naquele mundo para aprender, para tentar entender como as coisas funcionavam. Na época, eu nem sabia direito o nome dos músculos. Eu não sabia das partes do corpo, não entendia nada de fisiologia, mas fui aos pouquinhos, fui aprendendo. E nessas minhas viagens, nessas minhas experiências no Orkut, eu me deparei com uma coisa que acabou mudando, praticamente mudou a minha vida e determinou a maneira de treinar. Eu acho que foi uma sorte, assim. Eu me deparei com uma comunidade, um pessoal que treinava segundo os métodos do RIT, do Arthur Jones. E aí eu aprendi, o RIT é o treinamento de alta intensidade, né? Eu aprendi sobre intensidade, sobre a velocidade de execução, sobre a importância da cadência e fazer... E toda a coisa principal de tudo isso foi, eu aprendi a treinar até a falha, até a falha muscular, né? A falha concêntrica momentânea. E eu, com poucos meses de academia, no primeiro, no segundo mês, eu já abandonei a fichinha de treino, eu levava um caderninho, eu tinha um caderno, eu anotava as coisas. Naquela época, eu via... Os celulares também não tinham, o meu celular não tinha um tijolão, não tinha muitos recursos. Então, eu pegava no computador, eu imprimia as fotos, imprimia as coisas, colava no caderno, levava o caderninho para a academia e ficava na frente do espelho, ficava tentando reproduzir aquilo e contava o tempo da cadência, fazia os movimentos bem lentos, bem controlados. Então, isso foi, determinou toda a minha caminhada na musculação e no esporte, no fisiculturismo, desde muito cedo, desde o começo, tive essa sorte. E esse método também é muito bacana porque ele evita lesões. Você treina com alta intensidade, você vai no seu limite, consegue criar um ambiente, consegue criar o estímulo necessário para o aumento da massa muscular e você não se lesiona porque aquele movimento controlado, sem explosões e com a cadência e tudo. Então, é uma coisa muito bacana porque eu treinava, sempre treinei sozinha e nunca me machuquei treinando. E eu senti, e partindo do sedentarismo total para um tipo de treino como esse, pegando pesos no meu limite e treinando musculação dessa maneira, os primeiros ganhos que para todo mundo já costumam ser importantes, porque você sai do zero e já começa a treinar, já é um salto de intensidade muito grande. No meu caso, então, em pouquíssimo tempo, eu já comecei a fibrar as costas, eu me desenvolviu muito rápido, principalmente os membros superiores, os ombros, os braços, as costas, todas desenhadas assim com um desenho de músculos muito bacana mesmo para coisa de pouquíssimos meses de treino. E aí, quanto mais resultado a gente vai vendo, mais eu ia me dedicando àquilo e aperfeiçoando e observando também, era um exercício de autoconhecimento, vendo o que funcionava melhor, o que não funcionava. Aí, aos poucos, também fui aprendendo técnicas de intensidade, como fazia lá, drop sets e repetições parciais. E foi lindo, foi assim que eu fui me interessando e acabei sempre autodidata, treinando sozinha e até hoje tem muita coisa que eu nem sei o nome do exercício. Eu, no meu caderno, que eu mantenho até esse diário de treino, me acompanha antes, durante e depois do treino. E eu chego na academia, antes eu já planejo a sequência exata do que eu vou fazer, e eu vou sempre comparando o treino do dia com o treino, o respectivo treino do mesmo grupo muscular, o treino anterior, e eu sempre vejo quantas repetições eu consegui fazer em cada série, até a falha, vejo que é hora de aumentar a carga, ou a hora de mudar a sequência dos exercícios. É muito importante esse registro, principalmente para quem treina sozinho. Com certeza, Cláudia, que história bacana, né? Então, pelo que eu entendi, você é bastante autodidata, e você que montou, claro, com apoio externo, aprendeu sobre o Arthur Jones, o High Intensity Training e várias outras técnicas, você que montou o seu treino. Sim, sou eu que monto o meu treino desde o começo. Nos primeiros, vai, no primeiro mês da academia, eu tinha aquela série de iniciantes que o professor da sala passou, né? Então, fazia, tinha o exercício para bíceps, vão para tríceps e tal, e só que aí, quando eles mudavam a série, quando me ensinavam algum exercício novo, aí, eu não parava de fazer o anterior. Eu ia colecionando, daí eu via na máquina, assim, lá, aqueles bonequinhos, aqueles desenhinhos, ah, bom, isso aqui é para tríceps. Aí, eu ia colecionando alguns exercícios para parte, vai, para o quadríceps, para o posterior da coxa, para a costa e tal. E aí, depois, eu fui montando, fui aumentando o meu repertório, assim, de maneira que aí, eu passei a treinar um grupo muscular por dia. E os professores da sala nem perceberam, ninguém nem se deu conta de que eu não usava mais a fichinha, a ficha de treino. Eu só usava meu caderninho, marcava tudo aí, e ninguém percebeu. Nessa época, eu treinava, assim, à noite também, fim da tarde, começo da noite, um horário em que as academias, geralmente, estão lotadas, né? Então, ninguém dava muita bola para mim. E foi legal, porque aí, fui, fui, eu fazia lá as minhas experiências, errei bastante coisa, acertei também outras, né? Principalmente, os acertos eram visíveis, né? Dava para ver o que estava funcionando ou não. Sempre curti, sempre gostei muito daquela dor, daquela dor pós-treino, assim, e falava, ah, bom, mas... Então, pegou, né? Apesar de que isso não é, assim, tão linear, mas não é determinante. Porém, eu sempre gostei muito daquela dorzinha, daquela... daquele adido do músculo alvo no pós-treino. E sempre treinando, assim, sempre treinando até a falha, como eu nunca me preocupei com o número de repetições, mas sim com a de atingir a falha. Naquela hora que você já pensou em parar faz tempo, eu estou lá como se me... levanto aquele peso como se minha vida dependesse daquilo, e não sossego até não conseguir mais levantar. Aí descanso um pouco e retoma logo depois, porque é o tempo que o músculo precisa para se recuperar momentaneamente e poder ser exercitado de novo. Claro, claro. Perfeito, Cláudia. E acredito que, assim como o seu treino evoluiu ao longo do tempo, conforme você foi aprendendo e testando e vendo o feedback, sua dieta também deve ter mudado com o passar do tempo. Então, a gente queria que você falasse sobre como era a sua dieta antes dessa fase de academia e como ela está agora. A minha dieta antes era um lixo. Quando meus filhos já eram crianças, eu também tinha cachorros e aí eu brincava com meu marido que só quem come direito aqui na... só quem come direito em casa são os filhotes, são as crianças e os cachorros, porque a gente se alimentava muito mal, eu e ele. Eu, principalmente, meu marido ainda comia e sempre almoçava fora de casa e tal, mas eu passava o dia inteiro à base de pão e café. Eu não bebia água, era só pão e café com adoçante. O pão podia ter queijo, podia ter alguma coisa, eu não precisava ter nada. Era só... se tivesse um monte de pão, já estava bom. Pão... e aí, depois da noite, era pizza, macarrão, torta, era só farinha, só glúten, só carboidrato refinado e eu não comia, praticamente não comia proteína. Eu não gostava de refeição. Gostava de pegar a minha caneca de café, eu servia a comida das crianças e tal, mas pegava a minha caneca de café e o meu pão, o meu pão com queijo, o pão com alguma coisa ou pão sem nada e ia comer. Quase eu não fazia refeições com isso. E quando a gente saía... E aos fins de semana, quando a gente saía para ir a algum restaurante e tal, aquela comida não me satisfazia. Eu ia num rodízio, comia a carta e tal, mas ficava morrendo de fome. Depois do almoço, eu tinha que comer pão. Eu chegava em casa, onde eu estivesse, ficava desesperada para pão. E minha dieta era assim. Praticamente, eu não comia vegetais, não comia nem fruta. Era assim. Era pão, macarrão, pizza, café e a noitinha saía do café e passava para o vinho. Eu bebia todo santo dia por volta de uma garrafa de vinho por dia. Sem exceção. Então, eu digo até... Eu brinco que a minha dieta era bíblica. Era pão e vinho. É, muito bom. Era pão e vinho. Mas, quando eu comecei a treinar, eu mantinha essa... Eu comecei a treinar muito que bem e tal, mas a dieta continuava essa coisa. E aí, começou a me dar... Bom, antes eu já me sentia sempre muito cansada, muito fácil e tal. Mas, quando eu comecei a fazer a musculação, quando eu comecei a frequentar a academia, aí eu ia, treinava no começo da noite e tal, e chegava em casa, ia direto, tomar vinho e comer pão. E aí, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Mas, era uma dor de cabeça, assim, notável. Era que eu acordava de manhã, ela estava lá, passava o dia inteiro com a dor de cabeça, ia para a academia com dor de cabeça, ia deitar com dor de cabeça. Aí, eu falei, não, espera aí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está funcionando bem. E aí, comecei também, já aproveitando os meus passeios lá pelo Orkut e tal, comecei a ler sobre nutrição, sobre... Eu via lá o que as pessoas comiam, então, o pessoal tomava suplemento e tal. Na época, no começo, eu até... Aí, eu fui num nutricionista e ele me recomendou alguns suplementos, a albumina, o whey, e também tinha uma outra coisa, a caseína. Aliás, ele me passou uma dieta, esse nutricionista esportivo me passou uma dieta que só tinha suplemento, não tinha comida. Era whey de manhã, antes do treino, depois era caseína antes de dormir, era só shake, e também... Era shake e pão, só que o pão aí, dessa vez, era pão integral, não era pão branco, né? Então, eu fiquei algum tempo... Tomei lá alguns potes, comprava aqueles potes de whey, e aí também me passavam umas vitaminas, vitaminas tipo centrum, essas coisas assim. E, como nutricionista, era uma coisa bem fraca, né? Porque não tinha... Na verdade, não tinha comida. A comida eram só suplementos. E, bom, já que tinha pão, eu continuei com o pão, tomava aqueles shakes lá e seguia o barco. Mas, mesmo assim, não funcionou. Aí eu comecei a sentir, teve uma época... Eu continuava com a dor de cabeça e também começou a me dar uma sensação de que parecia que eu estava gerando um monstro dentro de mim, assim. Eu acho que era muito glúten, muita coisa de leite, caseína, não sei. Depois, mais tarde, eu descobri que eu tenho alguma intolerância a leite de forma geral, a proteína também, e aquilo me dava muitos gases, me dava uma... A barriga ficava super estufada, não estava legal. E aí eu fiz... Eu fiz... Na época, eu me lembro, eu fui... Eu fui ao médico, fiz um ultrassom, e... Você está com problemas digestivos, você toma muito leite, ou glúten, experimenta reduzir isso, e tal... Eu falei... Sabe o quê? Vamos... Aí eu me deu... Mas nessa época foi em 2012. Já tinha uns anos já treinando e tudo. Aí eu comecei... Eu tirei... Eu cortei o pão, parei de comer pão, e como carboidrato, aí coloquei inhame, porque a batata doce eu não gostava, que também me sentia muito estufada, assim, também me dava gases. Aí eu comecei a comer inhame, inhame cozido. Em vez do pão. E continuava indo um pouco com o whey. Nessa época eu fui fazer... Eu fui viajar, fiquei no... Passei, tipo, duas semanas nos Estados Unidos, e lá não tinha como fazer... Naquela época eu ficava em um hotel, e não tinha como fazer o tal do inhame cozido e tal. E aí, meio que sem querer, eu comecei a... Aí eu comecei a comer... eu comia carne, frango, gregados, coisas assim, e com bastante vegetais e tal, e com azeite, com... Comprei um lá de óleo de coco, e aí sem o carboidrato. E sem pão, e sem a batata, sem inhame, sem nada. E superdelerentemente, eu me senti muito bem. Eu desenchei aquilo... Perdi toda aquela retenção, aquele enxato no abdômen, aquela sensação de estufamento, e fiquei cheia de disposição, de energia. Falei, nossa, que coisa legal, né? Aí comecei a me interessar por... E comecei a ler também, tudo... A estudar sobre a alimentação low carb, de baixo carboidrato. E aí, desse momento, eu nunca mais voltei para o high carb. Desde então, desde 2012 para cá, na época nem se falava de dieta cetogênica, não se falava de low carb, não se falava. E eu estudei, eu vi como era usado lá para o tratamento dos epilépticos, ou de algumas doenças, e fui adaptando aquilo no meu dia a dia. E depois, mais tarde que eu fui começar a ler sobre a alimentação low carb, relacionada com a prática de esportes, e também li muito sobre dieta Atkins, e outras dietas low carb. Mas, no meu caso, nunca foi o uso da alimentação low carb, nunca foi para emagrecer, pensando em emagrecer. Também não foi para tratar nenhuma doença, se bem que curou todas as minhas... Todos os meus problemas desapareceram com isso. Porém, não foi uma coisa intencional. Foi meio que por acaso, e diante da sensação tão boa que ocorreu quando eu comecei a me alimentar daquela maneira, eu nunca ia mais voltar a me sentir do jeito que eu me sentia antes. Então, aquilo... A alimentação natural sem... O importante para mim é que nessa minha alimentação low carb, ela é natural, é sem alimento processado. Eu não como carnes processadas, não como frios, embutidos, queijos, moios. Mesmo que seja zero carb, eu não como nada disso. É comida que se compra na feira, no supermercado, comida fresca, ou congelada, ou resfriada, mas que depois vai para a panela, vai para o forno. Eu não como trato pronto, congelado, que é só aquecer e tal. Eu gosto, eu cozinho, eu gosto de cozinhar, e eu preparo a minha comida, é uma comida super simples, é muito... Gosto muito de fazer coisas no forno, as carnes eu asso, ou cozinho, mas eu prefiro assar, asso com um pouco de azeite, e com temperos, usuários, cebola, ervas, e acompanho isso com muitos vegetais. Eu não como frutas, que é uma alimentação bem low carb, a mim é bem... o carbo hidrato é bem baixo, mas eu como muitos vegetais e muito azeite de oliva. E é comida natural, sem ser comida processada. Eu não uso adoçante, nada que tenha conservantes, adição de sódio, adição de coisa nenhuma. É a comida. Comida de verdade. Real food. Caramba, Cláudia. Excelente. E deixa eu perguntar, como que foi o processo de largar o vinho, dar uma garrafa por dia também? Ele foi junto com o pão embora? Como que foi essa decisão? Era... Nós formávamos um triângulo amoroso. Era um caso de paixão... Éramos perdidamente apaixonados. Eu, o pão e o vinho. Foi difícil. Foi difícil. Mas eu larguei. O vinho foi mais difícil do que o pão, eu acho. Ou não, sei lá. Tudo foi bem difícil. Mas eu fiquei esse tempo todo sem colocar uma gota de vinho na boca. Esse ano, agora, em mês de junho, 10 anos depois de ter parado de beber completamente sem nenhuma gotinha, eu coloquei uma... Eu tomei um meio dedo, assim, de vinho do Porto numa degustação em Portugal, né? E a segunda vez que eu vou para Portugal, na primeira vez eu passei batido, não toquei no vinho, mas na segunda vez eu toquei, assim, no meu cálice, foi um... Dei um golinho no vinho do Porto, lá da degustação, só. Nesse meio tempo todo. E aí eu falei, nossa, éramos tão íntimos, né? Eu e o vinho. Mas foi bem difícil. Mas foi uma linda paixão que... Boa enquanto durou. Mas depois... Eu não troco a maneira como eu me sinto hoje. Sabe? Era... Eu gostava muito do vinho, gostava do macarrão, e daquele pão todo, mas não gostava de sentir aquelas... De sentir como eu me sentia, né? E eu sou meio radical, assim... Meio... Meio radical é... É uma expressão idiota. Eu sou radical. Então, quando... Quando eu... Eu não consigo, assim, reduzir, moderar. É tudo ou nada. É oito ou oitenta. Eu cortei de vez. Porque eu acho mais difícil ficar naquele negócio de pouquinho, assim. Daí sempre é uma... Ah, tem um dia que você bebe um pouquinho a mais porque está nervoso ou porque está calmo ou para comemorar, não sei o quê. Então, eu simplesmente cortei. Assim foi quando... Quando eu era mais nova, quando eu tinha... Eu fumei muito entre os dezoito e os trinta e poucos anos. Fumava dois maços de cigarro por dia. Aí, quando... E eu já... Eu tinha tentado... Várias vezes eu tinha tentado reduzir. Tinha tentado... Tentado parar. Conseguia ficar um, dois, três dias. Mas depois voltava. Aquilo vinha com uma força terrível. Porque parar de fumar é muito difícil. Parar de fumar é... Foi mais difícil do que parar de... Com o vinho, com o pão. Foi uma coisa bem... Eu tive síndrome de abstinência. Foi horrível. Mas eu consegui. E quando... Mas teve que... Eu cortei total. E fiquei lá tremendo, assim... Me sentindo péssima, tal. Mas eu consegui passar por aquilo e nunca mais coloquei um cigarro na boca. E eu invejava as pessoas que conseguiam fumar socialmente, assim. De vez em quando filavam cigarro. Eram pessoas que não... Os amigos da minha turma que não... As pessoas não compravam cigarro. De vez em quando elas pediam um. Fumavam. Pronto. Acabou. Assunto encerrado. Eu não. Eu acordava fumando. Eu morava... Na época eu morava sozinha. Ia para a faculdade e tal. Eu ia para a faculdade de manhã e trabalhava à tarde até à noite. Então, eu não tomava café da manhã. Eu já começava o dia fumando. E ia comia, engolia uma fruta, um iogurte, uma coisa assim. Passava o dia inteiro fumando e tomando café. Então, para parar de fumar foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas também só funcionou quando foi assim. Uma coisa séria. Vamos parar de fumar e ponto. Aí parei. Mas foi bem difícil. E o cafezinho, Cláudia? Ainda tem ou também saiu da... Não. Não tem cafezinho. Não tem cafezinho. Não tem cafezinho por algumas... Eu optei também por cortar o café. Porque como eu não tomo nenhum tipo de vitamina, nada... O café interfere na absorção dos nutrientes, na fixação do cálcio e ele tem um papel negativo, né? A cafeína. E também tem muito ácido oxálico, né? Muito oxalato. Que isso... Eu tenho uma tendência a... Eu evito alimentos com alto teor de oxalato porque aqueles cristais, eles se acumulam nas articulações e causam dor na articulação do quadril, principalmente. Eu já tenho um probleminha no quadril, que é uma osteoartrose no quadril. E aí eu já percebi que quando eu como alguns vegetais que são altos em oxalato, como beterraba, espinafre, muitos vegetais têm alto teor de oxalato. Por exemplo, amêndoas, as próprias nozes, pistache tem muito oxalato, o café, o chocolate tem. Então, esses cristais de oxalato se acumulam nas articulações e me causam dor no quadril que tem hora que eu não consigo andar. E demorou para eu descobrir isso, que o culpado... Eu achava e fiz ressonância e fiz um monte de coisa e tal, mas eu descobri que isso eu também consigo controlar com a dieta. Tanto é que às vezes que eu sinto uma pontadinha no quadril, sinto uma fisgada, eu já vou lá no meu diário para ver o que eu comi. Que vegetal foi aquele e aí eu já evito ou troco por outra coisa e tal, porque isso é um problema que eu tenho, desse acúmulo desses cristais de oxalato. Então, e por isso também eu não tomo café, mas eu adorava café, mas eu não tomo mais. Ah, entendi. A gente da nossa parte gosta bastante de um cafezinho e sabemos que muitos leitores e ouvintes também gostam. Mas é bem interessante ter essa perspectiva também, porque foi mais um passo aí que você eliminou, né? Para fazer essa dieta cada vez mais natural, digamos assim. Essa coisa do café, desculpa te interromper, é importante, às vezes a pessoa tem, muita gente tem artrite reumatoide ou tem outros tipos de dores nas articulações e tal, e pensa que é um problema, sabe, de ortopédico ou alguma lesão, tem problema no joelho e tal. Mas, quando eu converso com pessoas assim, eu falo, você já experimentou tirar o café, tirar, usar vegetais de baixo teor de oxalato, aí a gente vai olhar a lista e tal, é impressionante, porque é uma coisa, é um negócio tão simples, tão bobo assim, mas se você puder trocar, sabe, uma amêndoa, por exemplo, coisa que tem baixo teor de oxalato, que é semente de abóbora, semente de girassol, a própria castanha do Pará é mais baixa do que outras nuts, né? Do que outras dessas castanhas de nozes. Então, se você puder trocar, fazer substituições assim, para pessoas que têm dor nas articulações, é uma tentativa muito legal, porque a pessoa acha que toma remédio, e toma colágeno, e toma chondroitina e tal, para tentar driblar esse problema de repor lá as cartilagens, as coisas, mas essas dores não são causadas pelo desgaste da cartilagem, são causadas pelo, no meu caso aí, são causadas pelo acúmulo de ácido oxálico, lá dos cristais de oxalato nas articulações, e dói, dói, dói bastante. Não, com certeza, imagina que você teve muitos bons motivos também para largar a cafeína, e aí, com certeza, vale a pena você se sentir bem, muito mais do que tomar um cafezinho. E agora, Cláudia, a gente queria te perguntar a respeito da sua dieta com relação à hipertrofia, porque muita gente pergunta para a gente, está fazendo a dieta low carb, muitas vezes já emagreceu, e agora quer começar uma fase de ganho de massa muscular, isso aí, naturalmente, acaba surgindo essa dúvida, até pelo que sempre ouviu falar por aí na mídia e nas academias. É possível ganhar massa muscular numa dieta low carb e cetogênica? Bom, você é a prova viva de que sim. E o que você pode falar para as pessoas que têm essa dúvida, então? Sim, é possível, porque o ganho de massa muscular vai depender do treinamento, do estímulo, e eu arrisco dizer que tem que ser um estímulo forte, tem que, para o ganho... Eu gosto de treinar com baixas repetições, com cargas altas no meu limite e sempre atafado. Então, o treinamento de musculação intenso e a quantidade suficiente de proteínas e de energia. Você precisa de energia, vinda seja do carboidrato, seja das gorduras, seja de onde, de que via for, sendo de alimentos energéticos, você precisa de um balanço calórico positivo, né? Então, você não pode estar em déficit. Então, se você está em déficit, você pode ganhar, manter a massa muscular, até ganhar um pouco, mas é mais difícil de ganhar uma quantidade significativa de massa muscular. Mas, se você tem um superávit, se você tem um pequeno excedente de calorias, não precisa ser muito, porque senão aí você vai ganhar gordura, mas se você tem que ter um pequeno excedente de calorias ao longo do dia, uma quantidade suficiente de proteínas e um treinamento e treinar de verdade, fazer força de verdade, aí você vai ter ganho de massa. Vai ter ganho de massa. Por essa razão, nos últimos anos, antes eu fazia uma... Quando eu comecei a fazer dieta low carb, eu comia pouca proteína. Eu fazia... Era uma cetogênica bem extrema mesmo. Eu comia pouca proteína e bastante gordura. Chegava assim... Tipo, a gordura chegava a ser 80% das calorias da refeição. 20% eram das proteínas e quase menos de 20 gramas de carboidrato por dia. Era bem pouquinho. Era só algumas folhinhas de alface, assim, só. Ou algumas folhas e tal. E agora, de uns tempos... Com o passar dos anos, eu aumentei a quantidade de proteína. Então, eu como mais proteína e diminui um pouco a quantidade de gorduras na composição das minhas refeições. Porém, ainda é uma dieta hipercalórica, assim. Porque quando... E aí, eu como... Eu faço cinco a seis refeições por dia. Faço para ter... Faço essa quantidade de refeições para ter essa quantidade de calorias aí, de energia para me dar esse excedente. Então, eu fico aí por volta de umas... Entre 2.800, 3.000 calorias por dia. Então, aí eu ponho... Agora, quando eu quero... Se eu quero emagrecer, quero dar uma secada, aí eu reduzo a quantidade de refeições. Ou mexo na composição aí da... Mexo na composição da dieta, né? Do dia. Mas, em fase, assim, de ganho de massa e tal, eu faço cinco a seis refeições. Aí, com intervalos de três a seis horas entre cada uma. Por exemplo, de manhã. Eu faço duas refeições, mas depois... Seis horas depois eu vou fazer a terceira refeição depois do treino. Então, eu fico tranquilamente mais tempo sem comer. Não me dá fome. Mas eu me organizo para fazer essas refeições dentro da programação da minha dieta. Para eu ter a quantidade lá de energia e de proteínas e de calorias de acordo com os meus objetivos. Então, agora, é importante que você tenha uma fonte de energia, né? Que seja carboidrato, seja gordura, seja uma combinação dos dois, que vai determinar se é mais ou menos low carb, mas tudo bem. Que tenha proteína e o estímulo do treino. Aí você vai ter hipertrofia. Tem gente que fala que só com carboidrato você tem aumento de massa. Porque o carboidrato, com o glicogênio e tal, ele dá aquele efeito de músculo cheio, né? Mas é uma coisa, é mais um aspecto visual, assim. O músculo também vai ficar, a mesma hipertrofia vai acontecer se a gordura for proveniente da gordura. Se aquele músculo for, se a hipertrofia for proveniente de uma dieta low carb. A diferença é que na dieta low carb existe muito, não existe retenção, aquela retenção de líquido que a gente tem na dieta alta em carboidrato, né? Que fica aquela retenção toda pelo carboidrato para ser metabolizado e tal, cada chupa, água, né? Tem que hidratar, então dá aquele músculo cheio, mas porém também dá aquele aspecto de retenção. Já na dieta, o atleta com a dieta low carb, o músculo também fica cheio, mas ele fica mais desenhadinho, assim, fica mais definido. Porque não tem aquela camada, assim, de retenção, sabe? De retenção de... A barriga fica mais chapada, fica os músculos dos ombros, das costas ficam bem desenhados. E a hipertrofia acontece, é o treino, proteína e energia, seja de que fonte for. Ah, com certeza, é um excelente resumo e é o que a gente acaba falando mesmo, né? Está em um artigo que a gente tem no site sobre hipertrofia na dieta low carb. Então você avaliaria que o atleta, no contexto de uma alimentação mais baixa em carboidratos, tem esse aspecto visual menos retido durante a maior parte do tempo, assim, comparando com às vezes uma dieta com muito carboidrato? Sem dúvida, sem dúvida, com toda certeza o aspecto é muito mais definido, mesmo quando, se estiver um pouco acima, assim, se a dieta for, é engraçado, mesmo quando, quando teve outras épocas que eu já fiz com mais carboidrato e menos gordura e tal, aí era com mais carboidrato, a dieta tinha menos calorias. Mas esse aspecto da definição, da pele colada no músculo, assim, sabe? Sem aquela, parece que não tem aquela esponjinha embaixo da pele, assim, a pele fica fininha. Isso é com a dieta low carb. Não, não, não dá retenção, a barriga fica, fica, fica o tanquinho mesmo, o senhor tanquinho. Os músculos, assim, do ombro, dos ombros, assim, ficam fibrados, sabe? E também a vascularização fica mais aparente. Com certeza, com certeza. Tudo isso são bons resultados, né, que animam as pessoas no aspecto visual. E Cláudia, você também tem uma carreira como advogada, né? Você não é fisiculturista em tempo integral, digamos assim. Como que você concilia o esporte, né? E essas diversas, digamos, restrições, né? Não são restrições que você já se acostumou também, mas com o estilo de vida. Mas como você concilia o esporte e esse estilo de vida com uma vida normal, no sentido de não se dedicar a isso 100% do tempo, não viver e passar todas as suas horas acordadas, planejando refeição e treino e por aí vai? Ah, eu consegui o... Naturalmente, se tornou o meu estilo de vida, né? O tempo que eu passo na academia é uma hora por dia, não mais do que isso. E eu preparo a programação da dieta. É uma coisa bem importante para... As coisas ficam muito mais fáceis, né? Não acontece assim, ah, o que eu vou comer agora? E aí vai abrir a geladeira ou vai sair à procura de alguma refeição. Eu já programo tudo, já planejo, já faço, já deixo tudo preparado. Então, é muito prático. E dentro dos meus horários, da minha... Eu gosto de treinar na hora que a academia está mais vazia, assim. Para mim, no meu caso, é entre meio-dia e duas horas. Então, é a hora mais... Tipo, a hora do almoço, né? Eu gosto de treinar nesse horário. No resto do dia, tenho as minhas atividades normais. Tenho a minha vida social, minha vida profissional. Tudo sem problemas. É só uma questão de planejamento e de disciplina também. Eu sempre fui muito disciplinada. Porém, até antes de começar a praticar atividade física e tal, a minha disciplina eu canalizava para outros assuntos. Não era com relação aos cuidados comigo, né? Eram outras coisas. Mas exigir disciplina, planejamento e seguir. Seguir adiante, sem se preocupar. Eu gosto de estabelecer metas, de estabelecer, fazer um autodesafio. Como foi quando eu decidi participar pela primeira vez de um campeonato de fisiculturismo. Então, foi assim. Foi um desafio que eu me impus. E foi muito legal e tal. Então, eu gosto de falar isso. Mas também eu continuo nesse processo, independente de ter um evento ou de ter alguma ocasião especial ou alguma meta. É um estilo de vida. É um caminho, é uma trajetória. Um dia após o outro e um passo à frente do outro e vamos em frente. Sem ser uma coisa, uma exceção, um momento parado no tempo. É como quando, às vezes, as pessoas falam vou fazer uma dieta para perder tantos quilos. Ou vou fazer... Não, eu... Aquilo é para a vida. Para a vida toda. E eu treino do... Como se eu fosse competir sempre, como se eu fosse competir, subir no palco, na semana seguinte. Eu estou sempre pronta, estou sempre comprometida com essa minha atividade. É o meu esporte, é uma coisa que eu gosto de fazer. E é a minha vida. Então, não é uma coisa que eu faça para agradar alguma pessoa, ou para impressionar alguém, ou para... Ou por dinheiro, ou, sabe, por algum outro objetivo assim. Não, é um... É um... É um estilo de vida. É a maneira como eu escolhi viver a minha vida e a maneira como eu quero ser. Eu projeto a pessoa que eu quero ser ou como eu quero que seja a minha vida daqui a algum tempo, alguns anos, e eu miro lá na frente e vou nessa direção. Perfeito, Cláudia. E uma coisa que a gente ficou curioso para saber é que você já faz uma dieta bem baixa em carboidratos, o que adiciona um certo grau de restrição de alimentos no seu dia a dia. E você ainda tem outras restrições, como aqueles alimentos que te causam dores por causa do ácido oxalato. Então, como... Isso. Em quais alimentos a sua dieta é baseada atualmente? Como você planeja o seu cardápio? Olha, eu como... Como fonte de proteína, eu como muito peixe, peixe selvagem, porque eu não gosto de peixe de... não uso peixe tipo tilápia, nem salmão de cativeiro, que... Peixes com corante, hormônios, a tilápia tem... Essas tilápias criadas em cativeiro, os peixes recebem hormônios para mudar de sexo. Então, para todos ficarem... Para a maior parte dos peixinhos se tornarem machos. Porque assim eles adquirem maior peso e dão mais lucro, né? Na comercialização. Então, é tudo o que é hormônio que a gente está ingerindo. E o salmão de cativeiro, mesma coisa. Também é hormônio, para ficar bem vermelho, bem bonito. Então... Mas eu uso bastante peixe, sardinha, salmão selvagem, anchova. Peixe, peixe, peixe... Peixe pescado, sem ser peixe de... criado em cativeiro. E... Frango. Carne de vaca, um pouco, assim, mas não sou... não uso tanto, mas eu uso mais... frango, peixe e ovos. São as minhas fontes de proteína. Laticínios, eu não uso nada, não como... nem queijos, nem nada de leite. E... muitos... vegetais. Muitos. Eu gosto muito de abobrinha, brócoli, repolho, folhas todas. sempre eu só faço, só faço... só observo essas que tem, tipo, espinafre, que tem muito oxalato, eu evito. E... ou, às vezes, eu ponho um pouquinho, assim, só para fazer um mix, mas não baseio aquilo, naquele ingrediente, a minha... não ponho... não uso aquilo em grande quantidade. como sementes também, semente de abóbora e de girassol, tem bastante magnésio, pouco oxalato, é ótimo para o intestino, que eu tinha antes, eu tinha sempre sofrido com o intestino preso, e... eu descobri que... que... que essas... essas sementes, ou... alimentos que têm bastante magnésio, eles ajudam na produção de serotonina, e isso... facilita lá... aumenta a velocidade do... do trânsito intestinal, é muito legal para o intestino. E também, castanha do Pará, um pouco, também, porque não se pode comer muita castanha do Pará, né, porque tem muito selênio, senão aquilo em excesso é tóxico, mas eu como castanha do Pará e... muito azeite de oliva. Uso bastante, é a minha principal... atualmente, a minha principal fonte de gordura, além dos peixes gordos e da gema do ovo, né, é o azeite de oliva estravide. Excelente. E água. Tá. Claro, água. Excelente, dá para ver que é uma dieta bastante variada, aí você citou uma enormidade de alimentos, e para o pessoal ver que não fica limitado quando eles têm que fazer escolhas saudáveis e retirar alguns alimentos. quer dizer, se você só está, às vezes, retirando carboidratos refinados, tem mais opções ainda do que isso, né, é muita, muita coisa e é bacana. E quem não tem, quem não tem esse problema de, aí, do oxalato, pode se deliciar com todo o universo de colorido, de saboroso, de vegetais, nas suas mais... pimentão, berinjela, cebola, alho, tudo isso, é uma delícia. Você faz uma combinação daquilo com a carne, com as carnes grelhadas, bastante azeite, fica uma coisa bem mediterrânea, assim, muito bom. Show demais, Cláudia. E deixa eu perguntar que a gente ficou curioso aqui, escutando a sua história, como que foi o pulo, assim, de você gostar de treinar e gostar de se interessar a isso, pra vou competir no fisiculturismo? Como que foi essa transição? Olha, foi... Deixa eu ver quando foi isso. Foi nessa... Eu vinha... Todo dia eu ia pra academia, comecei em 2009. Aí, até 2011, assim, mais ou menos, eu ia fazer meu treino todos os dias, ia fazer minha dietinha, foi indo. Aí, no ano, acho que foi em 2012, aí meus... Eu tenho dois filhos, né? A minha filha foi em 2011, tanto... Os dois foram estudar fora. Ela foi... A menina foi pra Nova Zelândia fazer intercâmbio e de lá do... Fazer o colegial, lá, high school, e o menino foi pros Estados Unidos também fazer faculdade. E eu continuei com a minha vidinha, tal, mas com as duas crianças fora, também diminuiu bastante, assim, a minha... Me sobrou algum tempo que antes eu era dedicado a eles, tal. E aí eu falei... Teve um belo dia, eu falei... Ah, sei lá, vou fazer um... Preciso de um projeto novo, né? E aí, pensei... Ah, eu vou... Vou me preparar pra uma competição de fisiculturismo. E assim foi. Aí, no começo de... No primeiro semestre de 2013, aí eu participei de uma aqui no Brasil ainda, no final de 2012, e outras cinco, quatro ou cinco, no primeiro semestre de 2013. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque era dentro da minha... A primeira competição era uma categoria única. Eu competi com as meninas e tudo com meninas lá que tinham idade pra ser minhas filhas. Mas, nas outras competições, era dentro da... Era na... Eu competi na categoria master, né? Eu tinha cinquenta e tantos e era... Era... A categoria master era pra atletas acima de 35. Tem uma boa diferença entre cinquenta e tantos e 35, mas... Tudo bem. Já... Mas era dentro da minha categoria. E nessas... Em todas essas competições, eu ficava... Eu obtive... Todas as vezes, 100% das vezes, eu obtive um... Gloriosos últimos lugares. Até que eu me dei conta de que o... O meu físico... Natural... Não era o que... O que os jurados e o que o público, os árbitros... Esperam. Porque a... O que se espera, assim, na... O padrão, digamos assim, na... Das competições de fisiculturismo no Brasil, que a maior parte delas é pela IFBB, o que se espera é um físico... Vou pedir perdão pela expressão, mas é um físico bombado. E... É o tipo de... de musculatura, é o tipo de desenho, o tipo de corpo que não se adquire naturalmente. Aquilo é... Só se chega naquê e físico com o uso de anabolizantes, com o uso de termogênicos, de diuréticos antes da competição e toda aquela preparação, aqueles ciclos de drogas e tudo, que chegam... Fazem o atleta chegar naquele ponto. E o atleta natural nunca fica daquele jeito. E eu fui colecionando alegremente meus últimos lugares. Até que eu... Até que no fim, no último campeonato, que foi em julho de 2013, foi um campeonato brasileiro, aí eu tirei... Fiquei em último lugar, como sempre, e eu estava muito bem, estava linda, mas estava bem, o corpo estava bonito, o rosto bonito, estava tudo legal, mas... eu posso dizer sem falsa modéstia e tal, olhando friamente, eu estava muito melhor do que se não fosse pegar primeiro e segundo, mas não era, ela não merecia o último lugar. Mas, enfim, e depois dessa última competição, que foi em julho de 2013, vieram me perguntar se eu ia continuar competindo, e se eu pretendia continuar competindo, se eu ia querer perder sempre, ou se eu ia competir para ganhar? Se eu queria competir, ou seja, em igualdade de condições? Para isso, então, eu teria que me enquadrar e fazer como todo mundo faz, porque senão era só sabido que não ia dar certo, né? Aí eu falei, não, tá bom, eu vou mudar, sim, mas vou mudar de praia, né? fui procurar a minha turma, aí eu me desisti de continuar competindo no Brasil, pela IFBB, e me associei a uma federação de fisiculturismo natural, nos Estados Unidos, que hoje tem mais de 30 anos de atividade, a NBA, e eles têm sede na Califórnia, e aí fui, em julho, aqui, eu fiquei em último, daí em setembro, eu fui para os Estados Unidos, e aí comecei a pegar, a colecionar primeiros lugares, foi uma coisa muito curiosa, aí eu fui, meses depois, com o mesmo físico e tudo, fui para os Estados Unidos, aí peguei o primeiro lugar, campeonatos em Hollywood, campeonatos em Las Vegas, o Natural Olympia, Forever Natural, e depois também, no ano seguinte, voltei para Las Vegas, e foi aí, sempre pódio, segundo lugar, terceiro lugar, muitos primeiros, muitas vitórias, fui para competir em Dubai, no Mundial de Fisiculturismo Natural, tive a oportunidade, de viajar bastante, de conhecer outras, outras pessoas, Dubai é um lugar incrível, e a maioria desses campeonatos, que eu participei, foi nos Estados Unidos, existe, essa federação, tem campeonatos realizados em muitos países do mundo, não, na Austrália, muitos países da Europa, tem no Canadá, mas aqui no Brasil, ainda não, eu sou representante da INBN no Brasil, mas ainda não conseguimos realizar nenhum campeonato aqui, um campeonato com, segundo as normas, do fisiculturismo natural, com o exame antidoping, não sei também se, se aqui, porque o, aqui tem muita gente que, é, toma, toma no abençante por anos, tal, e aí depois para de tomar, e falar, agora eu sou 100% natural, mas já tomou, já, já, sabe, já tem, já tem a, tem uma musculatura, tem um, um tipo de, de ganho, tá certo que pode ser que perca alguma coisa, mas, é, é diferente o corpo de, de, de um atleta natural, de que nunca tomou nada natural pela vida toda, de um outro que tomou e parou, ou há bastante tempo, e daquele que, que, que usa o, esses recursos todos, né, então é muito diferente, então a gente ainda não conseguiu, realizar um campeonato desses no Brasil, mas eu espero que, tem, que, que exista quórum, né, que exista, que exista um número de interessados, meio difícil, porque o Brasil consome, aqui no Brasil a gente consome, muito, muita droga, muito anabolizante, muito hormônio, uma coisa assustadora, assustadora, e, não sei, nem se haveria público, pra, 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 a quantidade suficiente de atletas, pra realização de um, de um campeonato, em todas as categorias, mas, foi assim que, que, a minha passagem do, a minha, a minha estreia, a minha experiência nos campeonatos, aqui no Brasil, e depois, a, como foi que eu, que eu decidi, e competi fora. Caramba, Cláudia, muito legal mesmo, é, como você começou no fisiculturismo, e, agora, infelizmente, a gente já tá chegando na parte final, do podcast, mas a gente tem uma pergunta, que a gente sempre gosta de fazer, pra todos os convidados, a gente já percebeu, que você tem, vários hábitos saudáveis, como, uma alimentação, bem saudável, como treinar, como não tomar álcool, e a gente queria saber, se você tem, outros hábitos saudáveis, além desses. Outros hábitos saudáveis, bom, eu tenho, eu não tomo, não, não tomo, nenhum tipo de remédio, não tomo nenhuma vitamina, não tomo nada disso, eu sou, eu não costumo fazer treino aeróbico, de, na esteira, ou bicicleta, tal, mas eu sou, sou uma pessoa super ativa, eu não tenho carro, não dirijo, faço tudo a pé, subescada, faço, faço, muita coisa, muito, coisas, tarefas domésticas mesmo, e compras e tudo mais, é tudo a pé, e, e ando, no mínimo, aí vai, 10 quilômetros por dia, sempre acelerado, em ritmo acelerado, então, eu não faço, eu não, eu não tenho tempo, não gosto também, de, na academia, ir lá, fazer treino aeróbico, eu uso, eu faço no, no, no dia a dia, na minha, encaixo isso na minha rotina, então, quem tem cachorro, que saia, saia com cachorro para passear, aquele de bicicleta, bicicleta no parque, sabe, enfim, subescada, é, de dois em dois, três em três degraus, e assim vai, e, de outros hábitos saudáveis, eu não faço, não costumo fazer, eu não faço nenhum tratamento estético, de, 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 de pele, de, essas coisas, de, 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 de clínicas de estética, sabe, massagem, é, laser, essas coisas todas, não faço nada disso, também não uso, não uso botox, nunca fiz hipo, não faço, não tenho, não faço nenhum tipo de injeção, de, de, de preenchimento, nada disso, isso, uso, eu acredito no poder da, da, da alimentação, da alimentação sem alimentos processados, alimentação mais natural possível, com, com, com muitos vegetais, com bastante proteína, a minha pele é muito boa, não tenho problema de pele seca, de, unha fraca, de, cabelo caindo, não tenho celulite, não tenho estria, tenho, faço meu check-up anual, e meus exames são maravilhosos, eu tenho, níveis altíssimos, inacreditáveis, de vitamina B, sem tomar nenhum tipo de suplemento, todas as outras, cálcio, e perfil de, perfil lipídico, colesterol, tudo, 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 bonitinho, assim, coração de, o médico falou que, fui fazer eletrocardiograma, tal, e falou que é coração de criança, doença. Então, tenho uma saúde, assim, perfeita, a única coisa que me incomodava, até há uns tempos atrás, era o intestino preso, que eu já, com a alimentação, eu resolvi esse problema, e são esses, os meus hábitos, são basicamente, focados na alimentação, é tudo resultante da alimentação, e do treino intenso. Poxa, que show, Cláudia. E como que você resolveu o intestino preso? Eu sei que essa é uma questão que atormenta, aí, alguns leitores, especialmente no comecinho de uma dieta low carb. Não, o intestino preso, eu sempre, desde criança, eu tinha problema de intestino preso, aí, eu sempre também, desde criancinha, eu usava, eu já usei todos os tipos de laxante, possíveis e imagináveis, minha mãe me dava laxante, e eu tinha, aí foi indo que eu, já, até um ano atrás, assim, eu sempre, dependente de laxante, ia aumentando a dose de laxante, aí teve um dia, foi mais ou menos, há um ano e pouco atrás, que eu falei, sabe o quê? Eu não vou mais tomar laxante, vou parar com isso, e vamos ver o que acontece. E eu comia, comia muita fibra, muitos vegetais, comia o azeite, e tal, e muita água, e anda, e faz exercício, e não jantava nada, né, quer dizer, não resolvi o problema do intestino. e fui ao médico, aí me manda suplemento de fibras, aí eu não, aquele negócio só me estufava, me dava mais gases, e não resolveu nada, falei, não, fibra por fibra, eu como fibra na minha dieta, tal. E foi indo, aí até que eu consegui, com a composição das minhas refeições, e eu acho que, principalmente adotando essas sementes, semente de girassol, semente de abóbora, cruas, cruas, eu como a semente de girassol, crua, significa intestino funcionando, pra mim, pelo menos, não sei se outras pessoas já tiveram essa experiência, mas por causa do magnésio, porque o magnésio, ele, ele, ele tem uma ação na produção de serotonina, e essa serotonina, tem, tem, também tem uma, tem um, participa do mecanismo do, 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 do funcionamento do intestino, da velocidade do trânsito intestinal, que no meu caso é lento, tem o trânsito colônico lento, né, então, e a, e a, e a, e com esse, com essa adição de magnésio, e também de fibras, fibras solúveis, assim, alguma, no começo, quando eu comecei a, a, a tentar, a, essas sementes e tudo, usava muita abobrinha, mas eu tirava, eu tirei as fibras, assim, eu fiz uma experiência, assim, com, baixando um pouco a quantidade de fibra, então, usando muita abobrinha cozida, assim, só meio, levemente cozida, e, com essas sementes, junto com a, com, com as proteínas, com o azeite e tal, e isso, já faz, já são cerca de seis meses, que eu consegui resolver esse problema, de uma maneira muito eficiente, sem tomar remédio, sem tomar laxante, sem fazer absolutamente nada, só com as sementes, com os vegetais, e, repito, a semente de girassol e de abóbora, cruas. Você compra a semente crua, põe, faz o, o, prepara o seu prato, assim, e salpica com aquela, eu ponho, tipo, dez gramas, assim, de um mix de sementes, em cima da, cruas, em cima da, em cada refeição. Isso significa, intestino funcionando, pra mim. Foi, resolveu o problema da minha vida inteira, que eu tinha problema de intestino preso. Ah, perfeito, Cláudia, acho que essa é uma dica bacana, porque, a gente mesmo fala muito, às vezes, de adicionar mais fibras, ou mesmo um pouco mais de gorduras, mais água, e, essa das sementes, é muito boa. Não, não adiantou nada, pra mim, mais fibra, na dieta low carb, principalmente quem faz dieta com low carb, com poucos vegetais, aí, o intestino prende, que é uma coisa, né, mas, não é problema de fibras, probióticos, prebióticos, e, tudo isso, eu tentei, eu cheguei a fazer, eu fazia, fazia, como se chama, kefir, em casa, e usar muita cebola, muito alho, e tal, alimentos prebióticos, né, coisa de banana, banana, banana verde, e, nada disso funcionou, nada, absolutamente nada, a única coisa que funcionou, então, não é uma questão de, no meu caso, pelo menos, era essa, essa, era, essa coisa do, do trânsito lento do intestino, e que acabava causando, o intestino preso, a prisão de ventre, não era um problema de ingestão de fibras, não era problema de água, não era problema de exercícios físicos, e não era problema de falta de gordura na dieta, resolvi isso com o magnésio, e com proteína também, precisa da proteína, para, proteína, o que tem bastante proteína, que ajuda na, carnes assim, de peru, peru e frango também, o peixe também, e, e, que ajuda na, na, são alimentos e combinações que aumentam a produção de serotonina, produção do organismo de serotonina, isso foi, foi, acabei descobrindo e fazendo experiências através de, a partir de leituras, e tal, sobre o funcionamento do, do intestino, e depois conversando com o médico a respeito, aí ele falou que tem, que, que tem muita gente que usa um pouco de chocolate, que tem bastante magnésio, e, e outras, outras coisas, mas o chocolate, assim como o café, eu não posso por causa do, do tal do quesalato, né, então aí eu, eu procuro coisas que tenham, alimentos que tenham bastante magnésio, e que não tenham, e que, e que por outro lado tem um baixo teor de o quesalato, mas quem não tiver problema com o quesalato, pode se jogar aí, comer seu chocolatinho, aí vai, vai ser legal, outras nozes, né, que tenham mais, mais magnésio do que a castanha do Pará, e do que essas sementinhas de, de girassol e de abombra. Perfeito, Cláudia, agora a gente está chegando na parte final do nosso podcast, e a gente queria saber, a gente queria que você deixasse para os nossos leitores e ouvintes, as suas mídias sociais, o seu site, ou seja, os canais por onde eles podem acompanhar mais de você. O meu Instagram é o Cláudia Natural, o meu Facebook, Cláudia Vilaça Seton, S-E-2-T-S-O-N de navio, o meu blog, cláudiafitblog.blogspot.com Tem meu e-mail, tem meu canal no YouTube, que tem pouca coisa, mas todos esses índices e endereços tem no meu Instagram, Cláudia Natural. Então, a partir de lá é fácil me achar, o meu e-mail também, cláudiavilaça2, arroba gmail.com Eu adoro conversar, adoro receber correspondência. Ah, que legal, Cláudia. Tenho certeza que quem se interessou aí pela sua história, quem quer saber mais, vai seguir o seu Instagram, Cláudia Natural, e também vai de lá encontrar as outras mídias para consumir o conteúdo do jeito que eles preferem, seja em texto, vídeo e por aí vai. Cláudia, muito obrigado por ter participado do nosso podcast hoje. A gente ficou bem feliz aí de poder contar com a experiência de alguém que está aí nas trincheiras, lutando com a hipertrofia, a dieta low carb, e mostrando aí na prática como é que se vive esse verdadeiro estilo de vida. Então, muito obrigado pela participação novamente. Eu que agradeço, foi um prazer. A gente também queria agradecer a quem ouviu até aqui o podcast. Muito obrigado por sua audiência. Esperamos que você tenha gostado tanto quanto a gente, gostou aqui da conversa com a Cláudia. E se você gostou, então não deixe de deixar sua avaliação, cinco estrelas, lá no Itunes, e também seu comentário. Tudo isso é muito importante para a gente. Novamente, muito obrigado a Cláudia, a quem escutou a gente até aqui, e segunda que vem tem mais episódio. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos, e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó, e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico, e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout, e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível, e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos, e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. com os maiores especialistas para a sua saúde. com os maiores especialistas para a sua saúde. com os maiores especialistas para a sua saúde.